E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG E temos mais spoilers sobre Sol e Lua 6, o Forbidden Light Temos um Kill Bonnie do tipo lutador, 60 de vida, por duas energias incolores, ele dá 40 de dano e ele não pode atacar no próximo turno Esse daí é tipo, sei lá, joga no pré-release, não é tão legal assim, mas vamos ver o Sr. Alola Maruak dessa vez aí de fogo, mais uma vez de fogo na real E ele vem aí com 120 de vida do tipo fogo, sem nenhuma energia, ele dá o Limbo Limbo procurando seu deck por duas cartas de energia básica E coloca no seu Pokémon do jeito que você quiser, embaralha o deck, dá uma acelerada aí né, mas busca do deck, não busca da pilha de descarte, é interessante Tem alguns Pokémons com essa mecânica, só é um pouco frágil e o lance dele fazer isso por nenhuma energia pode ser que seja interessante, gosto da carta Duas energias incolores, ele dá o Alola Circle pra 20 dano vezes, esse ataque causa 20 dano vezes o número de Pokémons que você tem em jogo com Alola no nome O finalzinho do texto do ataque acabou com toda a possibilidade do ataque ser bom né, porque não faz o menor sentido a gente montar um deck só de Pokémons forma Alola Porque eles nem são tão bons assim, então tipo, não fez o menor sentido, se fosse 20 no seu, o Alola Maruak teria sido finalizada aí com uma excelente carta Mas o primeiro ataque dele ainda é muito bom Bom, vamos lá, temos aí Pyroar do Lisandre, porque olha só essa arte cara, desse Pyroar hein, com o Lisandre no fundo, ficou muito massa, é da hora quando eles fazem esse negócio assim Bom, temos o Pyroar tipo fogo, estágio 1, 120 de vida, a habilidade dele, o Nerve Bom, é sempre que o seu oponente jogar cartas item ou suporte, você previne todos os efeitos daquela carta causado neste Pokémon Bom, basicamente se o cara der um Crushing Hammer e declarar alvo nele, se der o cara você fala, não tem efeito, o cara não acerta em Hanced Hammer nele, o cara não acerta em Flair Grant O cara não pode dar Guzman no Pyroar, então é tipo, coisas assim, entendeu, ele não vai sofrer efeito de nada Mas se o seu oponente fizer alguma coisa que seja efeito que não seja no Pyroar, que seja em você, em qualquer outra coisa, só na mesa, continua funcionando, obviamente Bom, aí a gente tem uma energia de fogo dos incolores pra Dominate Fang, pra 80 de dano, mas se o Lisandre Lab tiver em jogo, esse ataque causa mais 60 de dano O Lisandre Lab é o estádio que a gente vai chegar aqui, então é 80 mais 60, o que poderia aí talvez ser 80 mais 90, né, pra fechar aí o dano de 170 É simpático com a faixa de escolha e tudo mais Dois de Kusheku, eu acho simpático pra um Pokémon e um leãozinho, ele sempre intimidou, né, as habilidades do Pyroar foram sempre meio assim Cara, eu sou o leão, eu sou o Aslan, eu que mando nesse trem aqui e as suas cartinhas não funcionam comigo Bom, Lisandre Labs é um estádio onde fala que nenhum dos Pokémon 2 em jogo, nenhuma ferramenta Pokémon tem efeito, o seu e do seu oponente Bom, então esquece o que eu falei da faixa de escolha ali em cima, porque obviamente você vai pôr a faixa de escolha no seu Pyroar E aí você põe o estádio ou você vai trocar, né, você quer que aumenta 30 de dano ou você quer que aumenta 60? Obviamente você quer que aumenta 60, então é melhor você ter só o estádio, não vai ter utilidade nenhuma aí a faixinha do Daniel-san nesse caso Bem assim, né? Bom, temos o Legend of Joto GX Premium Collection, que é aquela boxzinha onde vai vir um NT e GX, provavelmente reprint E o Haikou GX novo, tá, o Suikune ele foi literalmente esquecido Vem uma cartinha Jumba ali no fundo com os três cães lendários Onde lembra muito aquela carta bem antiga na Jumbo também que tinha, acho que muito jogador old school aí vai ter ela Coloca nos comentários se você tem essa carta, eu sempre quis tê-la, mas nunca consegui Do Articuno, Moltres e Zapdos, onde vinham os três juntos, eles davam um ataque conjunto e tal Os três juntos em uma carta só, ali também vai vir os três cães lendários em uma carta só A moeda é do Suikune, o pingente é do Suikune, só não tem o Suikune porque ninguém gosta do Suikune e ninguém quer fazer a carta dele A carta do Haikou, ele tem 170 de vida, Pokémon básico, duas energias em colores Gigclaw pra 30 de dano Bem horrível, né? Duas energias elétricas e duas em colores pra Trovão Thunder, ele dá 150 de dano, joga uma moeda, se der coroa Este Pokémon causa 50 nele mesmo E o GX é duas energias elétricas e a gente ainda não sabe o efeito dele porque não deu pra ler ali pela imagem que a gente tem da carta ainda Bom, vem seis boosters, esse é o tipo de produto que a Copag tende muito a trazer pra nós Ainda não tem uma data de lançamento aqui pra nós oficial no Brasil Nem um anúncio que a Copag vai trazer essa coleção Legendary Pokémon Mas tem tudo pra trazer porque eu acho que esse produto sempre vende muito aqui no Brasil Esses produtos especiais de Pokémon lendário e tudo mais A gente sabe que aqui no Brasil tem um público casual muito, muito grande Eu que tenho canal, percebo isso nitidamente O quanto a linha dos Pro Players é assim, sabe? A galera casual colecionadora é assim, é de cara, é enorme, sabe? Assim, o pessoal que gosta desse tipo de coisa e com certeza vai consumir esse produto Então Copag, lança lá pra eles em abril, tá? América e Europa, pra nós ainda sem data de lançamento Mas é um produto que provavelmente a gente vai estar vendo por aqui Bom, temos o Daw Wings e o Duskman, né? Crosma Premium Collections pra lançar em maio Esse é aquele produto que eu gosto tanto porque vem com as miniaturinhas, tá? Vai vir a miniaturinha, vai vir uma carta ali, promo, extra, né? Dessa vez eles estão falando que é inédita essa carta Então não deve ser o Duskman e o Daw Wings GX Porque eles já estão vindo nas latas e tudo mais Eles vão vir promo com algum outro efeito novo Ou um reprint da coleção, só que com uma arte alternada com numeração de promo Então vem ali um Jumbo do Necrozma GX Aí sim, esse vai ser o reprint, a carta Jumbo grandona Mas vem o pingente, os boosters, código E a miniatura que pra mim é a chave dessas Premium Collections Você colecionar uma miniatura de cada Pokémon Porque elas são extremamente bem feitas Então é o grande ápice aí pra mim de lançar esse produto Eu gosto das duas formas do Necrozma É interessante pra mim tá vindo esse produto aí Ter sempre os lendários bonitinhos Bom, Eneporter da coleção Só e Lua 6 Forbidden Light Ela é um item, cara Ela move uma energia especial de um dos Pokémons do seu oponente Pra outro Pokémon dele É interessante no caso da Strong Energy, por exemplo Que só pode ser colocada em um Pokémon lutador Você pode movê-la pra colocar em outro Mas o quão inútil isso é? Eu vou explicar Você poderia talvez ali, é um item, né Você pode simplesmente quebrar a energia do seu oponente Sabe? Tipo, beleza Vai pra pele de descarte Ele vai poder dar carga especial Ele pode recuperá-la de alguma forma Mas, cara Mover a energia pra um Pokémon dele inútil Tipo, sabe Parece mais perigoso do que usar o martelão Em algumas situações de controle Isso pode ser mais interessante Porque você pode dividir as energias em campo De uma forma em que seu oponente não consiga mais atacar Pro resto do jogo Pode ser uma coisa interessante isso daí Você ficar movendo as energias de uma forma que todas estão em campo Você não descartou E depois ele não consegue movê-las Porque não tem como mover, né Essa energia especial depois Só se ele tiver Aí um Uma energia Cara, não vai ter como mover, né Tem aquele lance do Cara, aquela carta lá que move a energia Que pode mover a energia de um Pokémon seu pro outro Só que aí pode ser, no caso, a energia especial Esqueci Temos aí o Sr. Panchan e o Sr. Pangoro, né Os pandas aí Bom, Panchan, lutador Com uma energia de luta Ele dá o Active Tuff Pra 10 de dano Mas se esse Pokémon tiver alguma energia noturna ligada nele Esse ataque causa mais 30 de dano É uma carta boa pra pré-releases aí, hein Depois tem o Pangoro do tipo noturno Pra ser de 30 de dano Com uma energia noturna e uma incolor Ele dá o Frenzy Punch Pra 50 de dano mais Se esse Pokémon tiver qualquer dano nele Ele causa mais 50 de dano Então por duas energias dá 100 Porém, os dois Pokémon seu e do seu oponente Agora estão confusos Então ele dá aí um socão E ele fica meio louco E o do oponente também tá confuso Bom, por uma energia noturna a mais Ele dá o Double Stamp pra 80 de dano Mas joga duas moedas Pra cada cara Mais 40 de dano Fraqueza, lutador Resistência Psíquico Chekul 3 Bom, até agora Eles não anunciaram nessa coleção O Chespin, né Eu vou mostrar pra vocês agora Parcialmente o set de Forbidden Light Foi revelado por conta de um pôster E ainda não temos Chespin revelado O que quer dizer que Ou ele foi esquecido Ou ele vai ter uma habilidade muito broken Ele vai ser uma carta extremamente roubada Ou simplesmente não existe amor Pro Chespin lá dentro da Pokémon Company E tudo mais O que a gente consegue ver através desse pôster É que o Volcanion vai ser uma carta Ultra Prisma E Alguns Pokémons têm habilidade Pra gente já ficar aí esperando O Scatterbug A Delphox O Frogardier O Greninja O Volcanion Prisma Star O Ronad E o Dragalde Então essas cartas Eu acho que o Greninja GX vai vir pra ser meta Eles não vão perder a oportunidade De colocar essa carta sendo meta aí Então Já tô aí Já aguardando Que esse trem vai ser roubado Espero que tenha uma estratégia diferente da outra aí Pra não ser tão chato Igual era o primeiro deck do Greninja aí Que a gente tem aí No formato ainda, né? Na real Bom, a gente tem Mais um reprint do Eevee Eles não reprintam O Chespin Mais o Eevee Em, sei lá Seis coleções Eles já fizeram três Eevees E ele agora não tem efeito nenhum Não tem nada Pro Minergie Ele dá 20 de dano É uma carta que seria bom no selado Dentro da coleção Que pro Minergie Causa um bom dano aí 20 Se for contra um GX Colocar ali Uma faixa Dá 50 de dano Mas sei lá É tipo Cara, tem 800 Pokémon No mundo deles mesmo Entendeu? Eles insistem em não fazer outros Pokémons Em colocar um reprint do Eevee E por exemplo Com o efeito ruim Onde todo mundo sabe Que a gente só vai usar o Eevee Lá da Soylua 1 Com a habilidade Porque ele é extremamente superior A todos os outros Entendeu? Você nem fica com o Eevee em campo Você quer trazer as Evolutions logo Então pra mim Fica aí a crítica Uma carta totalmente inútil Aí Abraço pra galera da Pokémon Company A gente tem o Silvion Que por uma energia incolor Ele dá o Wink E o oponente revela a mão E você descarta um supporter Que você encontra lá Se você o fizer Você usa o efeito daquele supporter No lugar desse ataque É importante isso daí Porque eu acho que tinha Outra carta passada no formato Que tinha uma coisa parecida com isso Mas às vezes você tinha Uma mão cheia de recursos importantes E na mão do seu oponente Só tinha uma Juniper Por exemplo Entendeu? Um Sikamore Aí você era obrigado A usar aquele efeito E descartar a sua mão inteira De recursos bons Pra comprar 7 novas cartas Aqui ele te dá a opção Tipo Se você pode descartar O suporte da mão do oponente O que fica sendo muito interessante Aí pro deck de 4 Silvion mesmo Eu acho que vai uma cópia Desse Silvion aí Talvez Pra uma versão mais Barata de Gardevoir aí Pra quem não quiser Tapulele também Pode ser que essa carta entre Depois por uma energia De fada a mais Ele causa 40 de dano É levemente interessante Não muito Mas um pouco interessante Aí o Silvion Na minha opinião Uma boa carta Agora a gente tem A Bryxen E a Del Fox Uma das cartas Que tinha lá no poster Agora a gente tem ela Em qualidade mais alta A Bryxen tem 90 de vida Grandinha já né Uma energia de fogo Ela dá 20 de dano E depois por duas energias de fogo Mincolora Ela dá o Flamethrower Pra 80 de dano E descarta uma energia ligada A esse Pokémon clássico Esse golpe aí Desde lá de 1999 Do base 7 Eu acho que o Charmeleon Já dava Flamethrower Com esse mesmo efeito E tudo mais Bom A Del Fox 150 de dano Habilidade Magical Torch Uma vez durante seu turno Antes de atacar Você pode deixar o Pokémon ativo Do seu oponente queimado O que significa 20 de dano A Del Fox Então Ela não consegue colocar Nos Pokémons do banco E tal Você não consegue acumular isso Mas é como se fosse Uma flechada Do Decidueye GX Só que só pode no ativo E vai funcionar Só entre os turnos Você não consegue O Decidueye é muito melhor Na real Duas energias de fogo Do Zincolores Ela dá o Fire Spin Pra 150 de dano E descarta duas energias Desse Pokémon Pros amantes da Del Fox Eu acho que isso É um aperto no coração Porque não me soa Com uma carta boa Parece uma carta Bem ruim Infelizmente Bom Os lugares aí Os locais exatos De onde vai acontecer O Mundial De Pokémon 2018 E o International Norte-americano Foram revelados O Mundial vai ser No Music City Center É um lugar novo Lá em Nashville Mais ou menos Que surgiu ali Em torno de 2013 Mas falando desses Centros de convenções Quando eles São mais recentes O pessoal demora um tempo Pra acostumar mesmo Pode-se dizer Que é um lugar novo Bem bonito Vai acontecer entre 24 a 26 de agosto E o International Já vai ser no mesmo lugar Que foi no ano passado No Columbus Convention Center Entre 6 a 8 de julho Lá em Ohio Abraços aí Pro Michael Collins Pra galera Do Derions TCG Bom A gente tem ali O Collector's Album Aquele negocinho Que só vende nos Estados Unidos Vem um booster E vem aquele Ficharinho Que cabe só uma carta Por página Cabe 60 Vai ter ali o Necrozma Na sua Na sua parte Ali da frente Ali o Ultra Necrozma Esse ficharinho Eu não entendo A funcionalidade dele Eu não sei Pra que que se usa isso E é um produto Que eu não entendo Por que que ele continua rodando Aqui no Brasil A gente teve o último Do Goodre Eu acho Que é que o Pag Trouxe pra nós Mas eu acho Que é um produto Que poderia ser descartado Eles poderiam gastar Suas energias Pensando em novos produtos Pra nós Do Pokémon TCG Bom galera Esse é o nosso Drops TCG Encerrou aqui Com todas as últimas novidades Do Pokémon TCG Está totalmente atualizado agora Muitíssimo obrigado Por assistir até aqui Não esquece de comentar Qual foi a novidade Que você mais gostou Beleza? Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawl Fish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Woo Tchau 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 Tchau